Marquinhos recebe, de primeira ele faz o cruzamento, toque de cabeça com o desvio! Foi direto pra fora a segunda arbitragem, hein? Ainda tem liberdade ali pelo corredor, chute de longe com o desvio do gramado! Cai, Diga, pra defender! Vicente, limpou bem, cavadinha pra área e toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Jacobina! Olha o chute pro gol com o desvio, com os pés, salva o goleiro! Olha o Vicente! Saiu levando, bateu direto! O goleiro defendeu! Dessa vez ele foi fominha, ele falou, ó, eu já dei assistência na primeira, vou chutar essa! Sem ângulo! Ele tentou o chute, e olha como ele vai levando, parece que o campo acabou, mas ele consegue manter a posse de bola dentro do campo, reclamou de pênalti, o juiz não deu! Renilson, ajeitou pro Nixon, pra fora! Cruzamento, dois tentaram o desvio ali e não conseguiram finalizar pro gol! Por último, você vai ver o toque foi do Binho, ó, já tinha passado da linha da bola, e por isso não conseguiu direcionar bem! Passou pelo Vicente e o Binho, ó, finalizou mal! Até fotógrafo ali ficou se lamentando! Tchau, tchau!